Olá pessoal, boa noite, galera mais um vídeo para o nosso canal LG K10, aparelho liga e não gera imagem, a tela fica escura e não gera imagem, analisando o aparelho, tomando como base uma tela sucata, observamos pessoal que nesse lado aqui da placa, nesses dois capacitores aqui, o segundo, deixa eu focar aqui, o segundo aqui pessoal, apresentou o curto, fazendo as medições como auxílio de um aluno, amigo, a gente analisando as duas placas, pegando como as medidas de cada pino, observamos que o segundo pino, daqui para lá, da direita para a esquerda, esse pino apresentava curto, então constatamos que esse capacitorzinho bipava dos dois lados, não tendo o esquema explicado para acompanhar a trilha, resolvemos retirar o componente do celular e para a nossa alegria, o aparelho voltou a gerar imagem. Então essa é a placa sucata, com a qual foi a placa doadora, vou colocar no monitor para mostrar para vocês o serviço que foi feito na placa. Então quero ver se eu coloco aqui os dois aparelhos, colocar no monitor, vamos focar no monitor para vocês verem o componente doador, a placa doadora e também a placa já reparada e vamos testar o aparelho, fazer uma limpeza antes aqui para melhorar a visibilidade. Então é isso aí pessoal, vamos para o monitor, para a gente estar olhando o componente que foi substituído. Esse é o componente pessoal, a minha placa está em pé, e esse segundo capacitor, eu tirei os dois porque um perdeu quando eu fui retirar, então eu retirei os dois, mas é o segundo, é o componente que está com o problema. Então vou mostrar para vocês a placa que foi reparada, estava uma em cima da outra. Está aí pessoal, esse capacitorzinho que está meio torto, foi o que foi reparado. Vamos ligar o aparelho e observar que o aparelho agora já gera imagem normalmente. Acontece pessoal, muitas vezes também esse aparelho não dá imagem, é uma bobina, uma resistência, a segunda resistência desse lado que rompe o seu filamento, ela dá alteração e não dá imagem. Mas esse capacitor para mim foi surpresa, o aparelho não apresentava consumo na fonte, por ser um componente na linha terciária já, não é na linha primária, então não apresentava nada na fonte. O aparelho já estartou. E está aí o aparelho com imagem perfeita, ele ficava com a tela um azul bem escuro, não gerando imagem, devido a esse curto que estava aqui nesse pino do conector da tela. Então é isso aí, espero que esse vídeo tenha ajudado, que Deus possa abençoar a vida aí de cada um de vocês. Inscreva-se no canal, ative o sino, sempre tem vídeos aí pessoal, duas vezes por semana. Então um abraço, fui! Inscreva-se no canal, ative o sininho, ative o sininho, ative o sininho, ative o sininho.